Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Hot Top Notícia. Venho para estas notícias morre infelizmente jovem de 15 anos filho de político famoso. Já peço se for possível deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Se for novo ou nova por aqui, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui. Filho de ex-vereador morre em acidente de quadriciclo em Maricá. Outros dois jovens ficaram feridos. Um deles está em estado grave. Vítima fatal era um dos filhos de ex-padre que trocou a vida religiosa para se casar com o grande amor de sua vida e recebeu autorização do Papa Bento XVI. Um adolescente, de 15 anos, morreu e outros dois ficaram feridos, após o quadriciclo em que os jovens estavam colidir com um carro que vinha no sentido contrário. A vítima fatal é Lorenzo Martins Rocha, filho do ex-padre e ex-vereador de Niterói, o aio de Ricardo Rocha. Os três jovens foram socorridos por uma equipe do Serviço do Atendimento Móvel de Urgência e encaminhados ao hospital municipal. O adolescente Lorenzo, que veio a óbito, sofreu um traumatismo craniano e uma parada cardiorrespiratória. O pai do jovem que infelizmente veio a falecer disse Deus me deu, Deus me tirou, Lorenzo está nas mãos dele. Isso que me conforta. Seu pai Wilde ficou muito conhecido mundialmente por uma inusitada e grande história de amor. Ele largou a batina e se casou no civil, após muito tempo de resistência e luta com Paula. E o jovem morto no acidente era um dos dois filhos que teve com a grande amada. Wilde lutou por 11 anos para conseguir deixar a igreja, até receber autorização do Papa Bento XVI. Triste este jovem ter perdido a vida que ele descansa em paz. Agora vamos falar do ex-vereador da Camara Municipal de Dourados, Arquimedes Ferrinho Leme Soares, ele sofreu um grave acidente na ponte sobre o rio Curizevo, sentido da cidade de Sorriso. Ele estava acompanhado pelo cunhado Ariovaldo Barbosa dos Santos Filho que infelizmente veio a morrer. O ex-vereador Ferrinho, como é conhecido, estava em uma caminhonete, que capotou nas margens do rio. Ele, o Ferrinho, que conduzia o veículo, foi resgatado e levado ao hospital. Já o passageiro Ariovaldo Barbosa dos Santos Filho, que é cunhado do ex-vereador, morreu no momento do acidente. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!